Nós não somos Terroristas Nós não somos Racistas Nós não somos Radicais Nós não somos Estremistas Mas foda-se O orgulho americano Mas foda-se O imperialismo americano Nós não somos Terroristas Nós não somos Racistas Nós não somos Radicais Nós não somos Extremistas Mas foda-se O orgulho americano Mas foda-se O imperialismo americano Mas foda-se O orgulho americano Mas foda-se O imperialismo americano Que isso É É É É É É Obrigado.